Eu não virei um controle remoto, que pena né? Senhoras e senhores, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E eu confesso pra vocês aí que com o lançamento recente aí do novo Kirby and the Forgotten Land Eu fiquei curioso e bastante ansioso também pra ver algo de terror que fosse arrepiar os pelos De onde eu nem sabia que tinha pelo relacionado a Kirby Pois é galera, eu já tive algumas experiências de terror com Kirby aí há muitos anos atrás aqui no canal E eu estava carente porque esse jogo tá maravilhoso, tá espetacular Mas infelizmente ainda não pude comprá-lo, então eu vou ter que me atentar com isso aqui, tá ligado? Só que na verdade galera, o que eu achei não foi exatamente um game, mas sim uma série de vídeos de terror aí Como aqueles vídeos que vocês adoram assistir junto comigo, que no caso é a série de vídeos chamada Kirby.mp4 O nome é atrativo? Provavelmente sim, eu tenho certeza Essa série em questão senhoras e senhores foi criada por um canal chamado Metal Riot E o link do canal dele está aqui embaixo na descrição, vai dar uma conferida e vai dar uma força Porque eu acredito que ele mereça, porque eu acho que isso aqui é bom Pelo menos eu espero que seja bom né Então já aproveitem esse momento aqui pra deixarem o like e se inscreverem nesse canal Pra não perderem nenhuma novidade, porque aqui eu trago tudo mais um pouco sobre essas porcaria E sobre comer, controle remoto, tutorial de 30 anos e tudo, tá ligado? Dito isso senhoras e senhores, vamos partir aqui direto O que interessa Vamos lá então senhoras e senhores, começando aqui com o primeiro vídeo da série Intitulado aqui como Kirby... MP4 Já começou como, velho? Nossa, inclusive esse jogo é maravilhoso de Super Nintendo, tá ligado? Foi o único jogo do Kirby que eu joguei assim, exceto a demo do novo jogo Vocês perceberam que o Kirby tava com um sorrisinho bem suspeito que ele não tem no jogo original, né? Que porra é essa? Tá, já foi pro segundo já Os vídeos são bem curtinhos, tá ligado? Então eles vão passar rapidinho CARA Cara, eu não gosto de pessoa aparecer no bagulho Esse vídeo se chama Kirby Test Room Sala de teste do Kirby O que que é isso? Ele engoliu um bebê, velho? E aí, meu nobre? Caralho Ué, essa porra tem um monte de... Ah! Tá, já foi pro terceiro Esse aqui se chama Projeto Super Kirby Bug Report TMK.exe Cara, eu não tô entendendo nada Tem um telefone... Olá? Eu conheço esse bot da época do LimeWare, inclusive Ai, tá me dando arrepio Para com isso Essas fotos de humano Estranha, velho Caralho, o Kirby engoliu a fita, mano Que porra é essa, velho? Teste de som do Kirby Possivelmente essa aqui é a tela de teste do som do jogo mesmo Só que tá toda cagada, velho Oh! Essa porra não perde tempo lá mesmo, né? Pra se... Oh! Jogo quase mata garoto Ele morreu em 86, cês viram, né? Para com esta merda! Duas pilas num dia? Mano Essa porra tá muito doente, velho Mano, acabou o vídeo Travou o vídeo Ok Tá, esse próximo vídeo é projeto super Kirby bug report 2 TMK.exe O que você está fazendo no meu escritório? Os reportes de bug que eu mandei Ah, aquele bug idiota de novo importante Nós estamos trabalhando para achar bugs sérios Não para gastar tempo Isso é uma vez que acontece a cada milhares de chances Tá, então isso tá se passando dentro do jogo Eles estão procurando os bugs do jogo Que se... Para! Olho do satanás Tá, isso é um re-upload do último vídeo que a gente viu Só que parece que tá diferente Isso é um re-upload todo cagado Tá porra, tá porra Para! Responda minhas perguntas O que? Responda a minha pergunta Que pergunta Sua mãe é nossa ou... Ai, minha! O que eu sou? Cara, tem uma entidade Tem uma pessoa dentro do game, tá ligado? Ou sei lá, velho Uma programação TM... O que é TMK, mano? Tá, Kirby Superstar Gameplay Green Greens É o nome do vídeo Green Greens é tipo a primeira fase do jogo Eita porra Eu não lembrava disso no jogo Essa porra é um Kirby Eu preciso da sua ajuda Pra escrever uma mensagem Para! Para! Para com essa merda Me dá me piu Você é menor que os outros Então eu vou deixar a mensagem curta Só três letras Precisamos fazer o dono se mover Se... Que isso Que apareceu Mano Esses vídeos Estão no LSD Nível máximo De terror Tá muito desconforto Eu acho que esses são Alguns dos vídeos mais confortáveis Que eu já vi, velho E só tem 40 segundos cada um Kirby, a verdade Vai sair O que? Esse é Mario Paint, mano? Que você tá com a porra do mouse Do Super Nintendo É, Mario Deu as cara, porra? Ok Donnie Por que você está fazendo Esse barulho, Donnie? Ah! Nossa, tá mostrando a casa Tipo, é uma... Provavelmente é a casa Desse Donnie Que eu não sei quem é Tem alguém na porta É, demorou tempo suficiente Olha a cara do King Didi, mano O que você está fazendo Na minha casa? Que isso? O que ela vê? Eu não vi o que ele falou Você estava bebendo? Você tá bebendo? Talvez Tá chapadaço o King Didi Você deve ir pra casa, cara Não é minha casa Que isso? Ele foi pra onde? Ele engoliu? Ah, tá Ei, não anda aqui Como se fosse sua própria casa Não é trabalho mais Você não pode só Me diga O que você acha Meu filho Meu filho se tornou Um em um milhão Então me diga tudo Dizer o que, velho? O que você quer que ele diga? Que ele comeu A bolacha? Caralho Abriu dois olhos Mano Essa porra Tá arrepiante, velho Kirby Superstar Victim 1 TMK TMK temporada 2 Cheezer Parece uma corda, né? Um nó Caralho Depois desse Só tem mais um vídeo, gente Aí acabou Pelo que eu entendi Essa é a primeira temporada Vai ter mais, parece Tá, o Kirby saiu De nem de um quarto O loop nunca vai acabar Brant Cole Você nunca será parte Do meu mundo Cara, isso tá muito confuso Quem que é Brant Cole? Quem que é a porra Do Nico Bellic aí? Tá, esse é o último vídeo Kirby Superstar Spring Breeze Run de dano 100% É literalmente o nome do vídeo Walkthrough Dano 100% E aí, meu nobre De novo Tá, as marinhas Que a gente já viu O Kirby Tá, alguém cometeu Despacito Era por isso que a gente Viu aquela corda lá Essas marinhas Agora que eu vi A sombra De uma pessoa enforcada, mano Para, velho Isso aqui a gente já viu E pausa por um frame ali Eu não sei o que fala, mano Caralho Eita porra Não sei o que esse taxista Tá falando Parece frequência de polícia Sei lá que porra é essa O cara tá falando Daquele celular Que é um rádio Obrigado Quem que foi esse bicho, velho Mas é aqui que sua história acaba Tá com o núcleo escuro? Eu espero Que você também encontre E seu propósito um dia Aonde você estiver No quê? E ele tá correndo TMK O que que significa TMK, gente? Ok Acabou Ok, eu tenho muitas perguntas Esse foi facilmente um dos vídeos Ou alguns dos vídeos, né? Mais desconfortáveis que eu já vi na vida Na porra da minha vida É curioso que o Chris Gamer tá julgando agora O Kirby e as Terras Esquecidas Salve pra você, Chris Gamer Mano O que que aconteceu? O que eu consegui tirar disso? Alguém cometeu suicídio Alguém se enforcou Talvez a alma de alguém esteja dentro do jogo E queira passar uma mensagem pra uma criança Que tá fora O Kindid parece, sei lá, mano Aquele pai bêbado Que volta do trabalho folgado Eu não entendi nada, velho Eu tô muito confuso Não sei o que é TMK Talvez seja Trouxa Marido Cagado Talvez seja esse Por isso que o Kindid é bêbado Cagado Não sei Eu tô teorizando o cu aqui, tá ligado? Eu não entendi nada, tá ligado? Isso me deixou mais confuso Que qualquer outra coisa Mas definitivamente São alguns dos vídeos mais desconfortáveis que eu já vi Foi que eu consegui tirar disso, senhoras e senhores O jogo ele tá sendo possuído Porque tem algo dentro dele Relacionado a alguém que se matou E essa entidade tá conseguindo invadir a casa Cara, tem muita imagem de pessoa Vídeo de pessoa As crianças com a porra da tarja no olho Mano, isso me deixa desconfortável Pra caralho Pra caralho, tá ligado? Pelo que parece vai ter uma segunda temporada Muita gente tá assistindo isso aqui Pelo que eu vi aqui nas views São absurdas, tá ligado? Me diga aí embaixo nos comentários As suas teorias A minha teoria é essa Que eu falei pra vocês, tá ligado? Tem gente possuída E quer sair e se comunicar com o mundo real E tá fazendo isso até demais Meus parabéns Ainda mais utilizar um clássico desse De Super Nintendo Pra fazer essa bizarrice, cara Tá de parabéns Nível de bizarrista como? Lá em cima, tá ligado? Gente, eu espero que vocês tenham Gostado desse vídeo aqui Por mais que vocês provavelmente Devam ter sentido desconfortáveis também Deixa um like Se inscrevam E comenta aí embaixo O que vocês acharam Suas teorias O que vocês pensam a respeito disso E eu vou me despedindo por aqui Eu acho Falou Até o próximo vídeo Eu só tô desconfortável Sério Tchau 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 Tchau